Formigas em Foco Num Mundo Macroscópico Neste mundo macroscópico, somos levados a uma jornada íntima, capturando a magia da vida cotidiana das formigas. As antenas, essenciais para sua comunicação e exploração do ambiente, dançam no ar, revelando a complexidade de seu universo. Os olhos de uma formiga, com suas múltiplas facetas, permitem lhes ver o mundo de uma maneira única. Cada faceta é uma janela para um universo em miniatura, proporcionando uma visão extraordinária do seu habitat. As mandíbulas das formigas são verdadeiras maravilhas da natureza. Com uma precisão surpreendente, elas são usadas para cortar, transportar e manipular objetos, demonstrando uma engenhosidade surpreendente no mundo microscópico. Ao olharmos mais de perto, vemos a disciplina e a organização exemplar das formigas. Elas marcham em fila, demonstrando uma cooperação sincronizada e uma estrutura social admirável, essenciais para o sucesso da colônia. Adentrando esse universo sob nossos pés, descobrimos um ecossistema em pleno funcionamento, onde cada formiga desempenha um papel vital. É um espetáculo de cooperação e engenhosidade, que nos mostra a beleza oculta do mundo em miniatura. À medida que exploramos esse mundo microscópico, somos lembrados de que, mesmo nas pequenas criaturas, existe uma grandeza que merece ser celebrada. Cada formiga é uma peça vital neste intrincado quebra-cabeça da vida, e cada close revela uma história fascinante que merece ser contada. Comportamento social e organização, as formigas são animais sociais por excelência, vivendo em colônias altamente organizadas. Desde a rainha, que é responsável pela reprodução, até as operárias, que cuidam das tarefas diárias, e os soldados, que protegem a colônia, cada formiga desempenha um papel vital. Comunicação intrigante Comunicação intrigante A comunicação entre as formigas é essencial para coordenar atividades e compartilhar informações sobre fontes de alimento, ameaças e localização de abrigo. Elas utilizam uma combinação de movimentos corporais, toques, feromoníros ou substâncias químicas, e até vibrações do solo para se comunicar efetivamente. Habilidades de navegação As formigas possuem uma notável habilidade de navegação. Elas utilizam marcos visuais, o sol, e até a polarização da luz para se orientar e explorar o ambiente ao redor. Além disso, algumas espécies de formigas deixam trilhas de feromoníos para marcar caminhos e guiar outras formigas de volta à colônia. Engenhosidade para a coleta de alimento A coleta de alimentos é uma das atividades mais essenciais para a sobrevivência da colônia. As formigas exibem grande engenhosidade ao encontrar, coletar e armazenar alimentos. Elas podem transportar objetos várias vezes maiores que seu próprio corpo, usando suas mandíbulas poderosas e trabalhando em equipe para superar desafios. Cuidado com a prole O cuidado com a prole é uma prioridade para as formigas. Elas investem tempo e energia significativos no cuidado das larvas e dos ovos. As operárias alimentam, limpam e protegem as larvas, garantindo um desenvolvimento saudável e contínuo. Adaptação e resiliência As formigas são extremamente adaptáveis a diferentes ambientes e desafios. Elas podem modificar suas estratégias de coleta de alimentos, construção de ninhos e até o comportamento social de acordo com as condições específicas do local em que vivem. Em estratégias de defesa e ataque, as formigas são especializadas na defesa da colônia contra invasores e predadores. Elas possuem mandíbulas fortes, que podem ser usadas para morder e injetar substâncias tóxicas para proteger a colônia. É um tema eu mantendo e desafios com stakes da colônia contra inscrição os mesmos. O problema é um tema eu savoir que um tema é um tema desenvolvimento àychится,